Música Apaixonado pelas plantas, o metalúrgico Sidney sempre dedicou parte do seu tempo a mexer com a terra, mas depois de aposentado, o que era lazer virou profissão. Pensando em valorizar ainda mais o seu trabalho, o aposentado participou da última turma do curso de jardinagem oferecido pela Prefeitura de Jacareí. Sempre usei a jardinagem e o paisagismo, assim como o artesanato, como uma forma de aliviar o estresse do dia a dia, já que eu trabalhei durante 36 anos em indústria. Aposentado, então, eu resolvi iniciar isso como uma forma de renda complementar. Então, hoje eu faço jardins verticais e utilizo a técnica da planta agora, porque até então eu só gostava da planta pelo visual, nunca pelo conhecimento técnico. Resolvi entrar no curso aqui no Viveiro Municipal para acrescentar essa técnica naquilo que eu já gostava. Então, hoje é uma forma de eu conseguir aumentar a renda familiar através dos jardins verticais e reprodução de mudas que eu faço na minha casa. Dentro do Viveiro Seu Moura, a cada semestre, uma nova turma dá início ao curso gratuito realizado pelo Núcleo de Educação Ambiental. São cinco meses de aula, então é um curso que é quase profissionalizante. A gente está indo já para o quinto ano de curso, nós já formamos 400 pessoas. Porque o nosso público é bem heterogêneo, né? Então, tem pessoas que vêm mesmo para uma higiene mental, uma terapia, outros vêm com o intuito de ter uma nova profissão, outros já estão na profissão e querem fazer uma reciclagem do conhecimento, né? Então, tem desde senhores que já estão aposentados, há pessoas que querem trabalhar mesmo com jardinagens, há arquitetos formados que querem mudar a área de atuação. Tem bastante procura, é um curso que o mercado está pedindo bastante, a formação de jardineiros, né? O mercado de jacari está aquecido, então tem uma procura grande desse curso. No curso, os alunos conhecem diferentes técnicas, fazem visitas e aplicam na prática tudo aquilo que aprenderam. Então, a função principal é essa questão mesmo de consciência ambiental, com a ferramenta da jardinagem e paisagismo. As aulas começam às oito da manhã, de segunda, terça e quarta, e até às onze da manhã. Então, das oito às onze é o nosso horário de aula. Segundas e terças, geralmente, são as aulas teóricas e de quartas são as aulas práticas. Então, geralmente, o que a gente vê dentro de sala de aula na segunda e na terça, a gente põe na prática na quarta-feira. Fora as aulas práticas, a gente também tem muitas visitas para conhecer as hortas orgânicas, alguns outros lugares que têm reflorestamento com essências nativas, para recuperação do meio ambiente. Eu achei até que seria uma coisa bem mais simples. O assunto é bem complexo mesmo. A gente aprendeu a preparar terra. Não é simplesmente você pegar qualquer terra, colocar num vaso e colocar a planta. Então, tem bastante técnica, bem bacana mesmo. Então, o nosso curso sempre termina com uma parte de paisagismo, propriamente dito, que é desde o projeto até a implantação do projeto, que é a parte de jardinagem. A próxima turma já está formada e quem fez questão de garantir sua inscrição foi a esposa do Sidney. Sônia quer fazer o curso para ampliar o negócio da família. Ele chegava sempre com muita novidade do curso, né? Todo dia ele vinha com uma ideia nova. E nós já somos apaixonados por planta. Então, foi daí que falei, não, então vamos fazer o próximo curso, eu vou fazer. E eu sou a número um, né? A primeira lá do curso que vai fazer, eu vou começar a fazer o curso de jardinagem. No ateliê de trabalho construído em sua casa, o casal fala sobre os projetos, criam peças e apresentam jardins verticais em um belo cenário. Então, nós bolamos o jardim vertical e a planta é o complemento, para que todo o adereço fique bonito, né? O desejo nosso agora é trabalhar com as plantas e disso fazer o nosso próprio negócio, né? A partir daí a gente crescer com as plantas e o curso vem só para acrescentar isso para nós, né? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto